A minha redação eu fiz sobre o dia de uma pessoa que cometia esse tipo de pequenas corrupções. Ela era uma menininha de mais ou menos uns 7 anos e a mãe dela leva ela para um protesto contra a corrupção. E acaba que a mãe dela acaba fazendo tanto de mini corrupções como subornar o guarda de trânsito. Furando uma fila ou comprando CD pirata, baixando buscas piratas. Eu fiz o cara subornando a guarda. Era pessoas dirigindo um carro em cima do lugar do cadeirante. E quando ela chega em casa e o pai dela pergunta o que ela aprendeu, ela fala que aprendeu como subornar um guarda. Pessoas que cometem pequenas corrupções hoje um dia podem cometer corrupções maiores. A pessoa que roubou um docinho um dia pode roubar uma joia, um dia pode roubar uma coisa bem maior. Vai aumentando e aí quando você pode fazer uma corrupção maior você faz e vai aumentando. Você começa na pequena e vai achando normal, vai achando que aquilo é, tanto faz, rotineiro. Aí você vai achando que mais pra frente é normal, acertar um banco, por exemplo. Acho que eu vou repensar bastante nas minhas ações, no que eu faço no meu dia a dia. Tudo tem um começo que acaba aumentando assim e virando algo muito maior. As pequenas são apenas as pequenas, mas são condições do mesmo jeito. E no final a frase que eu achei mega interessante foi que eu falei assim Como é que a gente pode limpar um Brasil com mãos tão sujas?